Fala pessoal, tudo beleza? Professor Riquem Félix para mais uma videoaula aqui do canal. Hoje eu vou responder mais uma dúvida de um inscrito. A dúvida é o seguinte, este aluno fez uma programação na calculadora, fez alguns comandos e essa calculadora não ficou boa mais para trabalhar, quer dizer, ela ficou com algumas informações na memória, geralmente ficam uns decimais aqui, nesse cantinho, depende da programação, que não sai fácil, mesmo retirando a pilha. Então como resetar essa calculadora no modo de fábrica, como deixar ela do jeitinho que ela vem da fábrica? É muito simples pessoal, nós vamos desligar a calculadora aqui na tecla ON, minha calculadora velhinha, guerreira aqui, mas está bom. Então nós vamos apertar aqui a tecla menos aqui no cantinho, tecla menos, e nós vamos ligar a calculadora novamente. Então tem que aparecer essa mensagem aqui, PR Error. Quando aparece essa mensagem, significa que a calculadora foi resetada no modo de fábrica, aí você não vai ter dificuldade em utilizar, beleza? Então essa dica é bem rapidinha e bem simples para você que quer fazer o reset na calculadora. Então até o próximo vídeo, valeu, tchau!